Na próxima música, a música de uma banda que quem acompanha a minha carreira sabe que eu sou um pouquinho só fã. Na derruba. Eu gosto só um pouquinho. E essa música chamada Lola Voz. Não sei quem teve a oportunidade de ver o chute de rua no ano passado, aqui no Brasil. Eu consegui ver em Porto Alegre. E foi realmente um dos momentos mais emocionantes da minha vida, assim, poder ver o meu ídolo pertinho. Igual nós. Inclusive, teve um coquetel um dia aí que eu acabei sendo convidado e eu fiquei muito tímido pra falar com os caras do Derruba. Na verdade, só tava o Roger Dauter, né? Dauter. Eu fiquei... Roger Dauter, desculpa. Estreia. Se fosse amanhã, eu ia contar piada. Aí o cara tava muito pertinho com o Roger Dauter, né? E eu... Eu fiquei tímido, assim, né? E o pessoal do Cachorro Grande, eu... Ah, cara, vai pra ele. Aí dá uma impressão que o Roger Dauter não estrelou alguma coisa de mim. Porque ele olhou pra mim e falou assim, E aí? Aí eu fiquei quieto e eu ganhei uma taça de champanhe que ele tava bebendo. Eu tô aqui. O que é isso? 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 O que é isso?